Música Para o vírus, o que nós temos que tomar cuidado, prestar bem atenção Gente, vim dar um alerta para vocês que a melhor coisa, como que eu vou me prevenir? Você sabe o que que é? Lavar as mãos Saiu para a rua, tocou nas coisas, não põe a mão no rosto Aí você faz um exercício de lembrar, chega em casa, lava bem as mãos Você já está tomando cuidado para não se infectar, ainda não infectar outra pessoa O que que a gente tem que prestar atenção é aquilo que a professora do prézinho nos ensinou Lavar a mão e pé, né? Mas no nosso caso agora, lavar bem as mãos, higienizar e pronto E consciência, tá? Eu acabei de ver na televisão também que os alimentos, a produção não estão diminuindo Os mercados, assim, o estabelecimento, o restabelecimento de alimentos, tá tendo Não foi afetado, assim eles dizem, sabe? Mas eu vim dar um alerta para vocês que se cuidem Gente, a coisa é mais simples, assim, da gente tomar conta da nossa saúde Lavar as mãos, bem lavadas, né? Aquilo que a gente sempre fez, sabe? E vamos tomar cuidado Não vai em lugar que tem gente, né? Se for... se você tem que ir, é questão de serviço, de emprego Mesmo assim as empresas estão bem atentas quanto a isto Se você não precisa de ir, né? Não vá, não vá, né? E sempre higienizar as mãos A higiene sua Cuide Se cuide, ainda você acaba cuidando do outro Nada de grandes alertas Você se cuida O outro se cuida, o outro se cuida A sociedade estará se cuidando Mas eu vim falar para você que Tudo começa naquilo que a professora do pré nos falou A higienização A mão bem lavada E pronto, tá? Vamos todos ficar alertas Nada de grande alerta De grande medo Não precisamos disso Faça a higienização das suas mãos Corretamente Perfeitamente E fica tudo certo Boa noite Se inscreva neste canal Nesse botão vermelho Dê um joinha Comente para que curtiu o seu comentário Vamos ficar todos alerta Sem pânico algum Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite